Para quem não me conhece, eu sou o artista plástico Duarte e vou fazer aqui para vocês uma demonstração de um abstrato figurativo, pessoal onde eu vou fazer um abstrato de fundo e colocar uma orquídea trabalhar técnicas de pincelado, espatolado, vou utilizar inclusive a esponja e nos acompanhe nessa primeira live do ano sei que eu fiquei algumas terças-feiras sem fazer live, mas já voltamos, pessoal vou arriscar aqui, vou utilizar o azul hortência vou pegar aqui um pouquinho do óleo de linhaça para fazer o esboço fazer ele levemente geométrico depois eu vou desfazendo um pouco dessas linhas só insinuando aqui um vaso, umas folhas hoje quem vai me auxiliar aqui é a Manuela Manu Miron, como o pessoal está mais acostumado e aí qualquer dúvida, pessoal, é só mandar um recadinho aí a Manu vai me passando hoje está sendo transmitido aqui pelo Facebook e pelo Youtube João Moldevir, oi oi João, seja muito bem-vindo vou pegar aqui o galhozinho de orquídea, pessoal, que eu utilizei como referência Ada Peixoto, boa noite oi Ada, boa noite, seja muito bem-vinda Lu Belute, boa noite, feliz ano novo ô Lu, feliz ano novo para ti também, para você, toda a família Isabel Rosa, boa noite, tudo bem, professor? tudo ótimo, Isabel Carlos Silva, boa noite, Duarte, equipe já estava com saudades de suas lives então, gente, nossa, eu estava em débito aí com vocês sentindo bastante saudade também mas, enfim, vamos matar um pouquinho da saudade hoje Fátima Pinto, boa noite, Duarte boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda Newton Alves, boa noite, professor Duarte Cida, Souza de Marília, São Paulo boa noite, Cida boa noite a todos, pessoal que seja um ano assim maravilhoso para todos nós iniciando aí esse ano cheio de artes aí, planos vamos compartilhando aqui inclusive, pessoal quero agradecer muito ao apoio que vocês me deram no ano passado foi maravilhoso sem palavras para agradecer o apoio de todos Carlos Silva, olá, oi, Carlos, tudo bem? Jaime Alfredo, boas tardes, professores, feliz ano saludos, desespero saludos para vós também seja muito bem-vindo aqui com nós Maria Auxiliadora, boa noite Oi, Maria Auxiliadora, boa noite, seja muito bem-vinda Sérgio Barbosa, olá, Duarte boa noite, feliz ano novo feliz ano novo para ti também, Sérgio Sirlene, boa noite quanto tempo eu não vejo a live um feliz ano novo, Duarte, mano um feliz ano novo, Sirlene, boa noite feliz ano novo para ti também, Sirlene seja muito bem-vinda Iber Ajala, boa noite, Duarte Oi, boa noite, Iber seja muito bem-vindo Oi, Iber, parabéns pela sua pintura lá, cara aquela cara, nossa, fantástico desde o início, assim, você colocou o passo a passo muito bom, parabéns seja muito bem-vindo Elce Maria Paiva, boa noite, Duarte Oi, Elce, boa noite seja muito bem-vinda Rosemary, boa noite, professor Duarte desejo um feliz 2022 com muita live maravilhosa Oi, Rosmarina, boa noite seja muito bem-vinda que seja um ano maravilhoso mesmo para todos nós esses nossos planos, exposições viagens lá fora gente, acho que eu vou colocar o cavalete um pouquinho na diagonal ajuda para você conseguir visualizar melhor Cleonilda Afonso, boa noite boa tarde, feliz ano novo boa tarde, feliz ano novo para ti também Feliz ano novo para você também Feliz ano novo, Rosemary Feliz ano novo, Rosemary A Cleonilda fala de Curitiba, Du Um forte abraço aí a todos de Curitiba Denise Franklin Olá, professor, boa noite que bom mais uma live Oi, Denise, boa noite seja muito bem-vinda aqui na nossa live Pessoal, acho que vou usar uma buchinha aqui vamos ganhar mais tempo Bruno Costa Bruno Costa, boa noite, Silvio Boa noite, Bruno seja muito bem-vindo Maria Emília Marques Boa noite, Duarte a todos um ano novo colorido para todos nós Que seja um ano maravilhoso, né, gente Boa noite, Maria Boa noite, Maria seja muito bem-vinda mesmo Sérgio Barbosa Olá, boa noite, seja bem-vinda Muito obrigada, Sérgio Boa noite, viu Joanice Cicupira Boa noite Boa noite, seja bem-vindo Ducarmo Silva Adoro suas pinturas Muito bom Ducarmo São José dos Quatro Marcos Mato Grosso Seja muito bem-vindo, Ducarmo Cida Navarro Boa noite, Duarte Saudade das lives Pô, Cida Vamos matar a saudade juntos aqui Também tá morrendo de saudade, gente Zenete Boa noite, Manu E boa noite, Duarte Feliz ano novo Que Deus esteja sempre abençoando vocês Boa noite, Zenete Feliz ano novo Oi, Zenete Boa noite Feliz ano novo Que maravilha a sua presença aqui com a gente Maria Auxiliadora O que será pintado hoje? Hoje vai ser um abstrato Vou criar esse abstrato aqui Figurativo Vai ser um vaso com orquídeas Davi Soares Boa noite, galera Boa noite, Prof. Duarte Feliz ano novo Feliz ano novo pra ti também Seja muito bem-vindo Gene Policeno Boa noite, Mestre Duarte Saudades das tuas lives Nossa, gente Eu tava morrendo de saudade também Vocês não tem noção do quanto Tava comentando aqui com a Manu Nossa, não vi a hora de chegar Essa nossa terça-feira Final de ano, né, gente É corrido pra todo mundo Comigo não foi diferente Foi bem puxado Mas, enfim Que bom que deu tudo certo Alessandro Vieira Boa noite Abraço do amigo Zezé Vieira Ô, Zezé Boa noite Seja muito bem-vindo Gene Policeno Boa noite, Manu Boa noite, Gene Muito obrigada Raul Ninho Maestro Sua pintura é excelente Le felicito Graças Seja muito bem-vindo Antônia do Carmo Boa noite Feliz ano novo Boa noite, Antônia do Carmo Gonçalves, João Boa noite de Paris Bom ano novo Ô, rapaz Pra ti também Você e todos aí na França Eu, Jace Batista Boa noite Adoro ver você pintando Obrigado, Jace O Roberto Ribeiro Sua referência Podemos ver? Olha Aqui eu vou criar um abstrato E... A orquídea, gente Eu não sei se vocês vão conseguir Visualizar ela aqui, ó Não sei se vocês conseguiram ver Agora me virou Pegar uma outra buchinha Aqui eu vou utilizar também, pessoal Essa esponjinha Que ela facilita-se na parte da... Da velocidade principalmente Velocidade Pra mesclar as cores Tironi Romeros Parabéns pelos seus trabalhos Obrigado É Tironi Tironi Romeros Oi, Tironi Muito obrigado Daniela Horta Oi, Feliz 2022 Pra você também, Daniela Seja muito bem-vinda O Tironi fala de São Paulo Forte abraço aí pra ti Poxa, tá aqui pertinho Na minha cidade aqui Sou de Campo Grande Mas moro aqui em São Paulo Já é quase um paulista, já Onze anos José Francisco Olá, Duarte Boa noite Feliz ano de 2022 Abraço Feliz ano novo pra ti também José Francisco Seja muito bem-vindo Carlos Vituli Boa noite, Duarte Tudo bem? Sou de Sampa Queria fazer o curso contigo Só que o preço do workshop Está muito caro Principalmente na situação Que estamos hoje Então, rapaz Esse ano Em relação ao ano passado As telas maiores Tiveram um leve reajuste Mas, por exemplo A 50 por 70 Permanece o mesmo preço E a 60 por 80 Teve um reajuste De 25 reais Esses reajustes Pra quem não está acostumado Ainda com A maneira que eu trabalho É feito uma vez Só durante o ano Viviane Dias Olá, Duarte Saudades de suas lives E da sua companhia Um grande abraço, Manu Você estava sumindo, amiga Um abraço, Viviane Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Viviane Cleonilda Afonso Noite abençoada Vai ser sim, gente Nossa, só o fato De ter a presença De vocês aqui Isso não tem preço, gente Cida Navarro Feliz ano novo Feliz ano novo Pra ti também, Cida Antúlio Borges Boa noite Primeira obra de 2022 Muita sorte Verdade Minha primeira tela De 2022 Depois vou mostrar Pra vocês, pessoal Eu estou com uma tela Bastante elaborada Depois vou até mostrar Pra vocês Um pouquinho Da tela que eu estou fazendo Foi onde As primeiras pinceladas De 2022 Foi nela Mas de iniciar E concluir Essa é a primeira tela Eu vou ter que confessar Que quando eu vi aquela tela Pela primeira vez Eu duvidei bastante Duarte Quando eu vi aquela tela Pela primeira vez Eu duvidei bastante Mas agora Você já está avançando Bastante nas pinturas lá É uma tela Bastante elaborada Bem complicada, né? É considerada A mais elaborada do mundo É uma releitura De Paolo Panini Daniel Mariano Feliz ano novo Meu mestre querido Ô, rapaz Quanta honra Ter a sua presença aqui Daniel Daniel, seja muito bem-vindo Daniel é um grande mestre Da pintura também Parceiro da Condor Seja muito bem-vindo, Daniel Bruno Costa Boa noite, Silvio e Manu Estava sentindo falta das lives Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Seja muito bem-vindo Vera Gabriel Boa noite, Duarte Sua assistente Feliz ano novo Boa noite, Vera Feliz ano novo Feliz ano novo pra ti também, Vera Ednova Vieira Boa noite, mestre Duarte Saudades de você e Manu Quanto tempo Feliz ano novo Eu já dei meu like DJ que é Bahia Feliz ano novo, Ednova Boa noite Já faz um tempinho, sim Que bom Muito obrigado pelo like Ajuda muito, viu? No engajamento Alda Lemas Boa noite, mestre Duarte E Manu Ótimo ano novo para todos Já dei o meu joinha Saudades Boa noite, Alda Feliz ano novo Muito obrigado pelo like, gente Pra todo mundo que tá dando o like Isso ajuda bastante, hein, pessoal Sem palavras pra agradecer aí A todos que têm A todos que têm compartilhado Afinal de contas Tem alguns amigos Que gostam também de pintura E às vezes ficam Acabam nem sabendo Que tá dentro da live Então se você quiser compartilhar Dar um oi lá pros amigos Passar alguns momentos Diferentes aqui com a gente Se você quiser apoiar o artista, né? Isso Nossa, isso ajuda muito Já ajuda bastante Um like Um compartilhamento Um comentário Gabriela Silva Boa noite, Duarte Feliz ano novo pra ti e família Ô, Gabriela Pra ti também Suzy, Daniel Luz Boa noite Amo seu trabalho Obrigado, Suzy Feito com todo carinho Aqui pra vocês Oscar Elias Saludos, profe Feliz Enio Me gusta suarte Ele o felicita Desde Costa Rica Muito abraço A todos Desde Costa Rica Sejam todos Muito bem-vindos Wagner Teiro Boa noite, Duarte E sua equipe Sucesso Boa noite a todos Que estão por aí assistindo Boa noite, Wagner Boa noite, Wagner Seja muito bem-vindo, meu irmão Grande mestre também da pintura Seja muito bem-vindo Nelly Boa noite Um feliz ano novo Para vocês Oi, Nelly Obrigado Pra você também Lenita Angela Boa noite, Duarte Feliz ano novo Pra você também, Lenita Paulo, Sandra Feliz ano novo Para você, Manu E mestre Duarte Entra ano e sai ano Com você Continua o melhor de todos Com o meu respeito Aos demais Fortaleza, Ceará Nossa Feliz ano novo, Paulo Feliz ano novo, Paulo Eu fico até sem palavras Pra agradecer, Paulo Não sou tudo isso aí não, cara Mas eu agradeço o carinho Eliseu, Lucas Boa noite Estava com saudades Feliz 2022 Pra você também Eliseu Ilda Gomes Boa noite a todos Feliz 2022 Feliz 2022 Pra ti também, Ilda Marli Moreira Qual o tema da tela? Até então Tá um abstrato Depois desse abstrato Eu vou criar aqui Um vaso Algumas folhas Aqui Vai ser um Um ramalhete De orquídeas O Carlos Vituli Perguntou Que local De São Paulo É o ateliê Se ele poderia fazer Uma visita Pode ser, Paulo Eu tô aqui Na Bela Vista Inclusive nos dias Seis e sete Eu vou dar o workshop Aqui no meu ateliê Estão convidados Ainda dá tempo, né? Como? Ainda dá tempo Ainda dá tempo, pessoal Eugênia Moraes Diretora e diretora E diretora de Franco Boa noite, Cida Boa noite, Cida Boa noite, Cida Seja muito bem-vinda Boa noite, Duarte Feliz ano novo Para você E os seus Desejo uma repleta De tudo de melhor Cristina Leve De Belém do Pará Ô, Cristina Pra você também Todo o pessoal Nossa, que saudade Que eu tô aí de Belém Um forte abraço Pra todo o pessoal Aí de Belém Lorene Galvani Boa noite, querido Feliz 2022 A você e a todos Oi, Lorene Boa noite Saudades também Feliz ano novo Pra ti César Xavier O que está sendo misturado Na esponja e a tinta? Aqui eu tô colocando A tinta pura Na esponja Sempre que eu inicio Eu coloco um pouquinho Do óleo de linhaça Só pra ela dar Uma deslizada melhor Mas no pincel aqui Eu tô usando a tinta pura Viviane diz Boa noite, Duarte e Manu Estava com saudade de vocês Um grande abraço Pra você, Manu e Duarte Um super beijo Beijo, Viviane Boa noite Nós também estávamos Com saudade de todo mundo Nossa, Viviane Você não tem noção Do quanto que eu tava Com saudade Eu acostumo a fazer Essas lives E realmente Olha, fez muita falta Senti muito mesmo E quando acostuma-se A pintar sempre na presença Aqui na companhia De vocês Gente, faz muita falta Isso, obrigada Cida Freitas Feliz ano novo Para você, mestre E pra você, diretora Feliz ano novo Cida Obrigado, Cida Que seja um ano maravilhoso Pra você Toda a sua família Que seja um ano incrível Maravilhoso em todos os sentidos Silva Tina Hello Boa noite Feliz ano novo Pra vocês Tina do Luxembur Beijos, Manu e Duarte Beijos, Silva Tudo bem? Feliz ano novo Feliz ano novo Todos aí em Luxemburgo Todos, gente Feliz ano novo mesmo Sejam todos muito bem-vindos A Cleonilda Diz que viu você Pintando um cachorrinho Então Essa foi A última live A live anterior a essa Foi ainda Na Bolívia Em La Paz Robélio Alves Boa noite Amo suas pinturas Ô Robélio Obrigado, cara Dete Cabral Boa noite Grande mestre Boa noite, Dete Seja muito bem-vinda Cleonilda Afonso Nossa, que maravilha Obrigado, Manilda Francis Hernandes Maestro, saludos Me interessa saber um pouco mais sobre a técnica com uma esponja como essa A esponja Normalmente eu uso um pouco de azeite Mira Vou um pouco de azeite Para que A pintura se deslize melhor O lixo Segura desta maneira Para que Pueda criar outros efeitos Hacer novas mesclas Principalmente para mesclar Nas colores Eu utilizo muito Me gusta muito José Munho Saludos Maestro Desde Equador Opa Um forte abraço A todos Desde Equador Sejam muito Bem-vindos Simone Regina Qual material Usado, mestre? Nessa tela Aqui eu vou utilizar A esponja A espátula Fazer alguns toques de espátulas E pincel mesmo Pincel Hoje eu estou usando o número 24 Da referência 456 Da Condor Milagre É sempre Olha aí Até a Manu falou milagre Eu sempre utilizo o número 22 O João Deu uma boa noite De Londrina E feliz 2022 Ô João Boa noite Seja muito bem-vindo Luiz Carlos Oliveiro Boa noite Estamos aqui novamente Sou de Itu São Paulo Boa noite Forte abraço A todos De Itu Aí gente Eliseu Lucas Parabéns Você é show Oi Eliseu Obrigado Feito com todo carinho Aqui para vocês A Cristina Noivi Falou assim Você vai pintar Falaneó Falaneó Falaneópsis Eu amo Eu não sei o que que é isso Será que é Florianópolis? Não Não sei Tá escrito Com PH Falaneópsis Puxa vida Gente Olha É que as vezes também Manu O corretor Nos prega umas peças Assim Isabel Fiorillo Boa noite Duarte Saudades de suas aulas Feliz ano novo Oi Isabel Boa noite Feliz ano novo Para ti também Que seja um ano maravilhoso Ana Paula Uvi Nunca consegui Pintar um abstrato Olha O abstrato Eu sempre Tenho Um ponto De partida Faço uma Mais ou menos Como eu quero Nesse caso aqui Vai ser um abstrato Figurativo Então já dá Para ter uma noção Melhor do que precisa O Destro disse Que é o nome científico Da orquídea Falaneópsis Ah sim Eu não Olha Embora esteja pintando Eu não entendo Nada de flor Gente Peço até mil Desculpas Eu então Essa orquídea Aqui gente Baixa um pouquinho Isso O Destro Vocês sumiram A dupla dinâmica Então gente Nossa Final de ano É bem mais corrido Mesmo gente Não é diferente Aí Iniciou o ano Aqui mais tranquilo Aproveitando Que estou aqui em São Paulo Já falei com a Manu Inclusive pessoal Já quero convidar vocês Na próxima sexta Também vai ter O nosso encontro Aqui A nossa live Conto com a presença De todos Todo mundo aqui Falando que Que fala Gente Faleonópolis É um tipo De orquídea mesmo A Rosemary É o nome da orquídea Gente Eu não sabia Eu não sabia também Gente Olha só E se ninguém Tivesse falado Ninguém A gente também Iria continuar Sem saber Eu realmente Não sabia Gente E agradeço De coração Essa participação Esse apoio De vocês Gente É o que vai Nos guiando Aqui Ana Paula Muito lindas cores Obrigado Ana Paula Daniela Horta Comecei um quadro De casários Ontem Queria ter essa Sua prática E rapidez Tem chão aqui Olha A rapidez Não tem outro jeito É treino mesmo Gente Treino O estilo De pintar Eu utilizo muito O pincel de cerda Isso ajuda muito Na Na condução Da tinta O pincel de pelo Normalmente Ele não Ele não conduz Ele é mais macio Então não conduz Muito a tinta Acabo Por conta disso Demorando mais Maria Emília Duarte Você pintou O Anjo Miguel? Ainda não Gente Isso aí É uma dívida Minha Com vocês Pessoal O Anjo O que mais Tem pedido É o Arcanjo São Miguel Arcanjo O Arcanjo Miguel Enfim Cada um fala De uma maneira Franco Cleanto Boa noite Manu E boa noite Duarte Amo vocês Sou artista Aqui Sou artista plástico Aqui em Extremos Rio Grande do Norte Boa noite Franco Boa noite Franco Seja muito bem-vindo Meu irmão Francis Hernandes Desde Cuba Feliz Ano Novo Maestro Feliz Ano Novo Para você também Você Todos aí em Cuba Fuerte abraço A Simone Regina Eu estou no aguardo Também Do Anjo Miguel Olha pessoal Olha pessoal Será que vai sair Para essa próxima sexta Vai depender de vocês Aí agora Retomando Aos pedidos Assim O pessoal A sugestão De vocês O que a maioria A maioria escolher É o que sai Será que já vai sair Já que é um compromisso Que eu tenho Também Luciero Cordeiro Abraço Duarte Feliz Ano Novo Para ti também Feliz Ano Novo Para você Toda a família também Feliz Ano Novo Para vocês Seu trabalho Andou perfeito Obrigado gente Eu só tento Devolver o carinho Que eu tenho recebido De vocês Silvatina Vou aguardar Pois é ótimo Estar com vocês Eu não quero estar Sempre a repetir Mas eu conheço Duarte das exposições Da Gigi Da Noruega Ah sim Então né gente Com essa Covid Aí tivemos que Nos afastar Um pouquinho Mas aos pouquinhos Estamos voltando Eu estive falando Com a Gigi Sobre a próxima Exposição de Dubai Aos pouquinhos Vamos Com todos os cuidados Né pessoal Que requer Esse momento Mas aos pouquinhos Vamos voltando Luciar Cordeiro No dia em que eu tiver No dia em que eu pintar Só com o pincel Sei que vou evoluir Não Essa é uma das minhas Características Mas Cada pintor Tem a sua característica Pessoal Eu gosto de trabalhar Com apenas um pincel Isso já faz Muitos anos Mas o importante É o resultado Seco um Vários Enfim Daniela Horta O que você diz Sobre as tintas acrílicas De hoje Olha Eu tenho dificuldade De trabalhar Com a tinta acrílica Eu prefiro Trabalhar com a tinta óleo É a minha preferência Gostaria até De pintar mais Com a tinta acrílica Que é mais prático Seca na hora Mas enfim Não adianta Eu gosto mesmo Da óleo A Silatina falou Dubai eu não sei Aqui no Luxemburgo Está péssimo Então né Na Europa Estados Unidos e Europa Hoje está bastante complicado Josefa Carvalho Boa noite Quanto tempo Sente falta de suas lives Abraço a você e a equipe Direto de Ipiranga Do Piauí Terra do artesanato Da Cajuína Boa noite Nossa Que saudade Forte abraço A todos aí Do Piauí Ipiranga Do Piauí Você bate Agora que eu poderia Pegar as tintas Aí acaba Abafando um pouquinho O áudio Beleza Viviane Dias Duarte Você poderia Me passar o risco Olha esse daqui Viviane Eu vou terminar Me manda um oi Lá no Whatsapp Que eu te envio A foto Depois do finalzinho Eu te mando direto No Whatsapp Normalmente eu posto Depois a foto Com a tela concluída Mas eu sei Às vezes corta Um pouquinho A qualidade Não é tão boa Se você me mandar um oi Eu te mando a foto No final Viviane Duarte O que você tem a dizer Sobre as tintas acrílicas De hoje A Daniela Horta Perguntou Então As tintas acrílicas Eu uso mais A tinta óleo Então eu não sou Muito especialista Para dizer Sobre o acrílico Não sabia Te responder Que eu quase Não utilizo Daniela João Batista Boa noite amigo Que Deus te abençoe Sempre Expressado pelo pincel Vem sempre do coração Amém cara Que Deus te abençoe Sempre também Cristina Leve Mestre do arte Você está fazendo Uma cascata De orquídea Falaenopsis Cristina Aquela que comentou No começo Da falaenopsis Sei lá Como fala esse negócio Falaenopsis Nossa Que bom que você disse Eu não saberia O nome dessa Orquídea O nome científico Da flor né Sim Eu sei Eu conheço a Catleia Também é o máximo É que eu conheço Só ela Essa aqui Eu já vi em vários lugares Só não sabia o nome Maridion Carrapato Olá Estou de volta Bom trabalho Bom ano novo Adoro o seu trabalho Pô rapaz Um ótimo ano novo Para ti também Seja muito bem-vindo Bem-vindo aqui com a gente Sexta-feira Para quem está chegando agora Essa próxima sexta Vamos ter live novamente pessoal Conto com a presença de vocês Matheus Garcia Cheguei agora Boa noite Boa noite Matheus Seja muito bem-vindo O que você está pintando hoje A óleo ou acrílico Um abraço Hoje eu estou pintando Como na maioria das outras vezes também A óleo Acho que nunca teve uma live em acrílico aqui né Ainda não Marta Benitez Um prazer desde El Dorado Misiones Argentina Marta Benitez Olá Fuerte abraço a todos De El Dorado Me encanta Su país Muito mesmo Denise É uma espécie de orquídea Ah todo mundo aqui naquela hora Todo mundo falando Que era orquídea Aquele nome estranho Luísa Sartori Boa noite Guri Oi Luísa Boa noite Gente Luísa Sartori É uma grande mestre da pintura Com a qual eu já tive até o prazer De fazer aula Tudo bem Luísa Um forte abraço Augusta Guirras Um abração para vocês É Eduard Bom ano de 2022 Jesus abençoe Amém E a você também Augusto Grande parceiro também Aqui da Condor Nossa quanta honra Grandes mestres aqui A Luísa Sartori Falou que a técnica Da esponja é fantástica Gente a técnica Da esponja Eu aprendi com a Luísa Sartori Que está aqui com a gente Nossa Sempre me inspiro nela Abstrato e figurativo Essas pinturas com a esponja Gente É É o meu referencial Luísa Sartori Recomendo mesmo E aí Lu Você tem feito o workshop Dá um oi depois Manda aí os projetos Adriana Paulo Falou assim Coloca a foto da tela Na família da arte Muito obrigada Pode deixar que eu coloco sim O Piro Parker Está perguntando Para você Professor Duarte Qual o número Do seu WhatsApp É DDD11 Para quem está fora do Brasil É o mais 55 Mas enfim DDD11 95360 606347 Erika Hernandes Saludos desde Guadalajadara Guadalajadara Jalisco México Olá Sejam muito bem-vindos De forte abraço a todos De Guadalajadara Todos do México Na verdade Eu creio que Em maio estaremos juntos Na cidade de México Fuerte abraço Viviane diz Duarte Você poderia me passar o rio Ah Ela já perguntou isso E você já respondeu Cida Freitas Mestre Abstrato figurativo É quando se esboça uma figura Isso É a mistura De um abstrato Mas não fica apenas Só no colorido Aí Coloca flores É Cria algo Flores Cena urbana Enfim Cida Souza Amo pintura abstrata Já está maravilhoso Parabéns professor Abraços a Manu Cida Souza De Marília e São Paulo Boa noite Cida Obrigado Seja muito bem-vinda Abraço Cida Luísa Sartori Feliz ano novo para ti Manu E para o Duarte Feliz ano novo Luísa Tudo de bom Feliz ano novo para ti também Lu Luísa Nossa gente Pensa num artista incrível Produz muito Luísa Sartori Recomendo a todos Dá uma olhadinha Nas redes sociais Instagram Youtube Vale muito a pena É um show de arte Maria Emília Marques Que legal Vim começar o ano Com o Arcângel São Miguel Na sexta Olha Como é um compromisso Que eu tenho Que está faltando Ainda do ano passado Eu acredito Que pode sair sim Marta Bassetto Que lindo Está ficando Estou amando Obrigado Marta A Cristina Live Pediu rosas Por favor Rosas Olha aí gente Vamos deixando a opinião De vocês aqui O que a maioria escolhe É o que sai Mara Lúcia Antunes Boa noite Que saudade Das nossas pinturas Feliz ano novo Oi Mara Feliz ano novo Para ti também Nossa Saudade Das nossas pinturas Você Nilce É o pessoal E o pessoal aí Em Urubici Morrendo saudade De vocês Daniel Santos Boa noite Duarte Cheguei agora Está linda Essa pintura Feliz ano novo Para vocês Obrigado Daniel Forte abraço Seja muito bem vindo Nair Jani Que saudade De vocês dois Feliz ano novo E que bela pintura Feliz ano novo Nair Deixa eu pegar um pouquinho Mais de tinta branca Que feliz ano novo Nair Seja muito bem vinda Marta Benítez Buen ano Por ustedes Desde el Dorado Misiones Argentina Um ano Hermosíssimo Maravilhoso Para todos Ustedes Também De Misiones A maioria Está aqui pedindo O Miguel Arcanjo Olha Se vai ser Um homem de rosa Se vai ser O Miguel Arcanjo Gente Vai depender Do pedido De vocês Aqui a escolha É totalmente De vocês mesmo José Antônio Maia Boa noite Qual o tamanho Dessa tela Essa é uma tela De oitenta por um e vinte Terezinha Falou assim Boa noite Mãos abençoadas Obrigado Terezinha Feito com todo carinho Aqui para vocês Raimunda Judi Pinta as flores do Pará Cores vibrantes Nossa As flores do Pará Me manda foto Gente Eu gosto muito De receber Referenciais Assim Que tem coisas Assim Que são lindas Mas eu não tenho Acabo não encontrando É só vocês Me mandarem Que uma hora Sai Me mandarem Também vai Depender da escolha Do pessoal Qualquer momento Sai O Servulo Pinheiro Falou que está Assistindo lá De Belém do Pará E te desejo Uma boa noite Du Boa noite Para ti também A todos aí De Belém do Pará Estou morrendo de saudade Esses dias Inclusive eu falei Com a Rosa Que é quem organiza Meus workshop Aí em Belém A qualquer momento Pode sair sim Gente Marli Carminati Boa noite Professor Marli De Realiza No Paraná Um abraço Um abraço Marli Seja muito Bem-vinda Sempre José Antônio Qual o tamanho Da tela Boa noite 80 por 1 em 20 Boa noite Marlita Lemetz Boa noite Duarte Mano Feliz ano novo Para vocês Votos de um ano De muitas lives Boa noite Feliz ano novo Marlita Feliz ano novo Para ti também Manuel Alorete Vai ficar maravilhoso Parabéns Estou a amar Obrigado Manuela Fantasys Nanny Meu querido E essas flores Vão ganhar cores Mais vivas Ou vai ser Essas cores mesmo Vai ser Essas cores mesmo Ela é mais suave Na verdade Ela é branca Aí eu estou colocando Umas cores Um pouquinho mais escuras Só para dar Maior contraste A Luísa Sartori Falou assim Obrigada Querido amigo Tu que é um mestre Da arte Não consigo mais Fazer as viagens Para cursos E estou na produção Direto Nossa Luísa Você produz muito Eu sou Bom eu sou suscrito Eu sou fã de carteirinha Fã de carteirinha mesmo E não vejo a hora De ter a oportunidade De fazer mais workshop Contigo Luísa É mestre da pintura Mesmo gente Eu recomendo Tem que dar uma olhadinha Nas redes sociais dela Neuza Horn Boa noite Sou Neuza De Naranrito Saudades professor Feliz ano novo Do Imanu Olá Neuza Feliz ano novo Para ti também Feliz ano novo Neuza Boa noite Boa noite Boa noite Para Neuza Todos aí De Laranjito Aldete Cândido Boa noite Duarte E Manu Então o ano começou Graças a Deus Saudades Boa noite Aldete Boa noite Aldete Maria Antônia Que beleza de pintura Feliz ano novo Feliz ano novo Para ti também Maria Antônia Adélia Runa Feliz ano novo A tinta é acrílico Ou é óleo Estar a ficar muito lindo É óleo Obrigado Raimundo Judite Pinta as flores do Pará Ah ela pinta novamente As flores do Pará Me manda uma foto Eu não tenho muita referencial Muitas referenciais Assim Fotos Dessas flores aí do Pará Me envia Aí também vai depender Do pessoal também Que como a maioria Como que sai O que a maioria escolhe É só me mandar Que com certeza Sai sim Cleonildo Afonso Eu estou aqui Crochetando Mas já vou pintar Oh maravilha Esse é o principal Objetivo das lives É motivar artistas Que estão Meio desanimados Assim Dar alguma sugestão Enfim Colocar o pessoal Para pintar mesmo Tivemos um probleminha Aqui com a luz A luz já está Vendo ali para corrigir Rômis Dantas Boa noite Prof. Duarte Sou de Goiânia e Goiás E mais uma live Maravilhosa e espetacular Feliz ano novo Para você e a todos Feliz ano novo Rômis Feliz ano novo Para você também Rômis Seja muito bem vindo Rômis é nosso parceiro Está sempre aqui nos apoiando Forte abraço Seja muito bem vindo Daniel Mariano Boa noite mestre Feliz ano novo Saudades amigo Daniel Mariano também Nossa grande mestre Seja Bom Você é nosso parceiro aqui Daniel Você está em casa rapaz Sempre dando apoio Aqui Você Toda a equipe da Condor Gente olha Não tem nem palavras Para agradecer Elisa Schaefer Boa noite Duarte Que lindas orquídeas Meu tema preferido Saudades Oi Elisa Elisa Schaefer Também Nossa Quantos mestres Aqui na nossa live Seja muito bem vinda Elisa Elisa Schaefer Gente Vale a pena Dar uma conferida Também Nas redes sociais Dá um trabalho Incrível Ju Rocha Duarte Você prepara Suas telas Com gesso Estou tendo problemas Com minhas telas Vaza óleo Atrás A tinta óleo Ela sempre Quando você não passa O gesso Ela vaza mesmo Isso é normal Eu não vejo isso Como um problema Maria Luisa Toledo Feliz ano novo Obrigado por passar Seus ensinamentos Tão lindos Obrigado a vocês Pela presença Aqui gente Esse apoio De vocês Os likes Os compartilhamentos Não tenho nem palavras Para agradecer Silvana Grace Brandão Boa noite Amo pintar Também Hoje estou no tecido Oh maravilha Eu iniciei pelo Na verdade Eu comecei pela pintura De letreiro E logo em seguida Fui para pintura em tecido Pintei durante muitos anos Também A pintura em tecido Adriana Palma Falou que gostaria muito De ver uma live De rosas Com um vaso transparente Olha Mais um pedido Para rosas Pelo jeito vai ser Ou São Miguel Arcanjo Ou de rosas Manu Para a próxima live E você pessoal Que está aí assistindo Você O que você gostaria De ver para a próxima Para a próxima live Rosas Ou São Miguel Arcanjo Zé Arantes Boa noite Meu amigo do Artes Boa noite A todos os presentes Oh Zé Boa noite Zé Arantes É um grande mestre Também Do grupo Família Da Arte Seja muito bem-vindo Zé Zé Arantes E Val Prazeres Pessoal Outro canal Aí no Youtube Que eu recomendo É um show de arte Seja muito bem-vindo Zé E falar nela Val Prazeres Que saudade Que estávamos de ver Nosso amigo Pintando Salidíssimo Oi Val Nossa Bom Final de ano Acredito que com você Também não tenha sido diferente É bem corrido Aí eu não consegui Mas enfim Já iniciou o ano Bora produzir Alda Lemos Boa noite Val Zé Arantes Daqui a pouco Olha aí gente Convite feito Tem que Não pode perder Gente Vale muito a pena Aqui eu já estou quase finalizando Daqui a pouquinho já inicia Hoje eu não sei se é a Val Ou o Zé Mas enfim gente Com certeza Vai ser um show de arte Roberto Ferreira Oi Boa noite Está ficando muito linda Bom Roberto Obrigado É Roberto Roberto Ferreira Valeu Roberto Obrigado cara O Zé Arantes Falou que hoje é a Val Olha aí gente Não percam Val Prazeres É o casal Simpatia aqui Das nossas lives De pintura Val Val Prazeres E Zé Arantes A Shirley falou assim Boa noite A você e a todos os presentes Na live Oi Shirley Boa noite Shirley também é outra Artista fantástica Gente Seja muito bem vinda Quanta honra Ter a sua presença aqui Shirley A Taliba Tavares Assistindo de Brasília Feliz ano novo Grande mestre Oi Taliba Seja muito bem vindo Rapaz Marli Carminati Boa noite Professor Está incrivelmente lindo Parabéns Obrigado Marli O Romy Dantas Falou que esse ano Se Deus quiser Ele quer nos conhecer Ô Romy Maravilha Vai ser um grande prazer Mesmo Inclusive Hoje Entrou em contato Comigo Um O rapaz Que cuida Das partes Dos cursos Avisando que tem Um pessoal Que mora aí perto De Goiânia Que se você conhecer Mais alguém Que tem interesse Eles iriam até O seu ateliê Também Ou no seu ateliê Se você conhecer Alguém Que tem interesse É só avisar Que a gente Organiza um workshop A Eliana Katsuragawa Falou assim Boa noite Duarte Estamos aqui Aqui estamos Acompanhando sua live Patrícia Bassani Eliana Katsuragawa E Paulinha Blas Guarujá Forte abraço E feliz 2022 A todos Oi Seja muito bem Vindo Nossa Patrícia Todos aí Eliane Paulinha Oi E Paulinha A Paulinha também Nossa gente Morrendo de saudade De vocês Um forte abraço Angela Luisa Feliz ano novo Para você Silvio E para todos Que estão conectados Feliz ano novo Para ti também Que seja um ano Maravilhoso Em todos os sentidos A Sandra Mônica E o César Xavier Pediram rosas Rosas Olha aí Tá bem acirrada Os pedidos Gente E a Aldete Votou em rosas Também E a Nair Também Votou em rosas Olha Será que vai ter Essa virada Agora no final Tava mais São Miguel Arcanjo Agora tá mais rosas E o Randolfo E o Randolfo Diz que tá assistindo Lá de Mato Grosso do Sul Ô Randolfo Seja muito bem vindo Meu irmão Randolfo é nosso parceiro Aqui Mestre nos lançamentos Digitais O José Antônio E a Cleonilda Votaram no José No São Miguel Arcanjo Olha Tá bem acirrada Aí hein E a Rosane Votou em rosas E aí Será que vai vencer Essa disputa Aí hein Manu Nossa Tá bem acirrado Aqui A Gil Rocha Perguntou Se você tem Aulas online Tenho sim Tenho Na verdade Eu tenho No momento De florais Tem de Rosas Rosas vermelhas Com margaridas Rosa salmão No vaso de metal Rosa champanhe Rosa champanhe No vaso de metal E um cesto De rosa salmão Também Helena Detman Boa noite Mestre Fico encantada Com essa facilidade Que você tem Na pintura Parabéns Tá ficando lindo Assistindo aqui Do interior De Espírito Santo Forte abraço Pra vocês Forte abraço Pra ti também Pegar uma tinta Que faltou Aqui Peraí Fala de novo Que já tá sem O microfone Aqui no facebook E tem que falar Mais perto Ah sim Um forte abraço Pra ti também Dei uma saídinha Pra pegar uma tinta Aqui Que tava faltando A Zenete Votou em rosas O Romildo Votou em São Miguel A Cacilda Votou em rosas A Liliane Votou em rosas A Inês Votou em rosas O Leonardo Votou em rosas Nossa A Chileia A Chileia Votou em rosas Tá bem Tá bem acirrada A disputa A Elce Paiva Votou em rosas Agora vai ter Que você vai ter Que pegar comentário Por comentário E contar Porque agora Tá bem acirrada Nem eu sei Quanto que tá Acho que deve Tá bem empatado Então rosas Já passou A Cacilda Miguel Realmente Tá Tá bastante acirrada Joaquim Moura Boa noite Eu pinto alguns quadros Mas sempre fui caminhoneiro Gostaria muito de pintar Acho que vou mandar Algumas pra você ver E essa tela está Muito bonita Parabéns Obrigado Manda sim Eu gosto muito De ver as telas Que o pessoal manda Peço até desculpa Pra alguns Que às vezes Eu demoro Pra responder Gente Às vezes É bem corrido Mas É sempre um prazer Compartilhar Compartilhar arte Aqui com vocês O Carlos Silva Perguntou Tem projeto Em fazer alguma aula Online De figura humana Abraços E eu volto em rosas Olha Projeto eu tenho O que às vezes É complicado É tempo pra gravar Mas eu tenho sim O pessoal já me pediu De paisagem Girassóis Segura humana A qualquer momento Pode sair A Daniela Orta Vota em rosas Obrigado Dani Vou dar uma olhada Depois Vai estar bem acirrado Mas com certeza Vai ser um Desses dois temas Deca arte Aê sim Ao vivo E a cores Parabéns Meu amigo Sou seu fã Obrigado Tento com todo carinho Só tentando retribuir Um pouco do carinho Que eu tenho recebido De vocês A Zilda Votou em rosas A Roseli Votou em rosas A Denise Votou em rosas A Elisandra De Lima Votou em rosas Gente Quantiçosas O Alberto Falou assim Faz orcanjo Com rosas Puxa vida É realmente Vai ser bem Difícil Tá bem acirrado Mas enfim Independente Do resultado Vai ser feito Com todo carinho Aqui mesmo Para vocês Sara Dias Olá Quanto tempo Que bom ver de novo E feliz ano novo Feliz ano novo Para ti também José Fernandes Parabéns Meu amigo Abraço Abraço E muito sucesso Duarte Abraço Para ti também Sucesso E saúde Para todos nós Agora eu faço Umas espatuladas Mais modernas Deixando mais Excesso De tinta A Cleonilda Falou que o Arcanjo É mais difícil É Acaba sendo mais Elaborado Que rosas Sim Mas O que a maioria Escolhe É o que sai Gente Não tem problema Pode ser mais Elaborado Menos Enfim A Cleonilda Falou arcanjo Com rosas Também Na dúvida A Shirley Falou que ama As rosas Do Silvio Obrigado Shirley As rosas Que a Shirley Pinta também Gente Nossa Deixa Manda certinho Aqui Nos comentários Shirley O endereço Para o pessoal Te encontrar No Youtube A Shirley Tem um trabalho Fantástico Gente Pinta muito Mestre mesmo O Kio Falou que está lindo O Kio Obrigado Mari Lu Cardoso Muito linda Aos pouquinho Vai saindo Gente Ainda mais Com esse apoio Essa presença De vocês Aqui Não teria Como sair Diferente Mas sempre Uma obra Legal Silvana Grace Você tem Projeto Para pintar Girassol Girassols Olha Se o pessoal Pedir Aqui É o que Sai Também Dessa vez Está bem Acirrada O de Rosas E São Miguel Arcanjo Eu acredito Que girassol Já não Já não Ofereça mais Perigo Para a próxima Para a próxima aula Mas a qualquer Momento Pode sair Sim O destre Voltou E Rosas É Vai ser Um desses Dois Mesmo Ou Para a próxima Vai ser Ou Rosas Ou São Miguel Arcanjo A Nilza Horn Falou assim Na próxima Faz risquinho Mano Da votação Olha Vai ter Eu acho Para a contagem Acho que vai ter Que ser dessa maneira Assim Na base Do risquinho Gidália Feliz ano novo Para vocês Para ti também Gidália Que seja um ano Maravilhoso Feliz ano novo Gidália Chegando aqui Já o final Colocando mais Umas luzes É aquele final Que até a Manu Fica me enchendo Saco Nossa Duarte Você já falou Que estava pronto E aí ver mais um detalhezinho Mas não tem como ser diferente É fato Aí o Duarte desliga a câmera Ele acha que eu vou mexer ali Não Não vou mexer não Mas eu acho que eu vou mexer ali Mas ali ficou voltando isso Mas ficou voltando aquilo Ele sempre Ele sempre olha E acha um defeito Não me entrega Muitas pessoas falam Que o artista Ele não termina a tela Ele desiste dela Ele fala Bom Para mim está bom Dessa maneira Beleza Mas se tiver que mexer A gente sempre encontra Onde O que mexer Às vezes mexe até demais E estraga É fato Alda Lemos Essa pintura está um espetáculo Como tudo que você faz Beijos E até sexta-feira Oi Alda Beijo Até sexta-feira Silvana Grace Obrigada Tenho dúvidas Tenho dúvidas em pintar Girassóis Olha Eu tenho aí Alguns vídeos No meu canal No youtube Tem um ou dois Acho que tem floral misto Também Que tem Que tem girassóis Mas Mas Se esse Se você gostaria de ver A qualquer momento Pode sair de novo Shirley Manu Estava com saudade de você Beijo Ai Shirley Também estava com saudade De todo mundo Viu um beijo E um braço bem forte Nair Jane Este fundo Valorizou demais As orquídeas Obrigado A Silvana Grace Falou que gostaria muito De você pintar A tela de girassóis Porque ela adora amarelo Olha Girassóis Já é É a segunda pessoa Manu Não é a Silvana Silvana Olha Silvana Qualquer momento Pode sair aí sim Girassóis É sempre uma boa pedida É uma das telas Que eu É Uma das telas Que eu faço Que tem maior facilidade Para venda Bom pessoal Agora 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 eu vou medir Mais um pouquinho Eu vou medir mais um pouquinho Não estou brincando Vou só dar uma leve Suavizadinha aqui Essa vermelha Dá para dar um equilíbrio a mais Colocar um pouco Colocar mais de frente aqui Para facilitar a visualização de vocês E está aqui o resultado De mais um encontro De mais uma live aqui de terça-feira Lembrando que na próxima sexta-feira Teremos novamente Então Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Aproveita e se inscreve Aciona o sininho das notificações Para ficar por dentro Sempre que tiver novidades Um novo vídeo Enfim E um forte abraço a todos E até a próxima sexta-feira Até mais Eu vou aproveitar agora Que o Eduardo saiu E desejar um feliz ano novo Para todo mundo E um ano com saúde Que a gente consiga sair Dessa pandemia E voltar para as nossas vidas normais Enfim Feliz ano novo Feliz ano novo